Fala galera aqui do canal, hoje eu vou jogar solo e vou tentar me ligar daquele miásculo desgraçado que me abandou na live passada, eu também, não foi ele, foi o botão que falhou na hora errada, mas também foi ele que não falhou o botão dele, eu tô muito bom, eu tô muito bom, eu tô muito bom, lá do mesmo, olha esse som que eu aprendi a fazer com a mão. Isso, isso eu achei que eu vou ligar, viu? Muito Angels! Ganhei, 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 como vim gosta para meus amigos? O que é isso? O que é isso? E UU E UU Depois da nossa conversão Ibi 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 Não quero essa porcaria. Eu quero essa porcaria. Pistola fortnite, tanta coisa útil para mandar emprestável. Tu tá de sacanagem, eu sei que a doce é boa, eu perdi doce, mas brinca, tu tá de sacanagem. Sério que tem esse luteo paia? Essa paia esse? Senhora, eu admito essa. Eu peço a coisa sem ser pistola e óbvia. E o que vem? E o que vem? X! Ah não, jogo lagado. Pega isso. Não, pega isso. Tá chegando no valor de onde foi. Música Oh, John! Es cara todo brabo de foice, mas o Bunk não é um boss. Eu quero saber onde é que tá esses malucos. Eu quero saber. Cadê o último malucos? Oh, meu Deus! Cadê o último malucos? Tudo fica com medo! Ah não, os caras pegaram o caminhão, velho. O que é isso? Ah! Voltaram pra cá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tentar matar as caretas do Narpal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Não! Nem sei onde eu vou morrer pra esse cara! Não! Calma aí! Eu sei que eu sou... Sei que sou ruim, mas não precisa roxar sem braço. Tapa! Tá, parceiro. Hum, bananita! Deixa eu comer uma bananita. E abre as... Bora, quero matar o cara aqui nos provocou! Acha mira! Um beijo e bela! Eu não peço desultido que eu uso do cara. Amanei, ai, amanei, ai... Carina, não quero! Chega atropelando todos os moleque! Cai, moleque creature! É maluco, eu fugindo? Tá fugindo! Chega! 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 Deixa eu ver primeiro a dois, que eu vou ter. E vou ter e... Que uma pimenta ali! Eu sei! tomar tudo logo. Eita, cara da pimenta. Cadê o Maruca aí? Aí tu fica com medo, né? Ah, tá ali! Já é, atropela! Cuidado! Tá, depois eu mato aquele cara. Deixa ele beber um pouco. Ou ele deixa eu beber, né? O maluco não foi pegar o drop pra... Ah, tá ali. Ah, esqueci que eu tô com um doce de clara. Eu tenho uma coisa para falar. Ah, o meu jogo tá lagadagadão. Ah, vem freando que não pegou. Ah! Achei que ia bater. Ah! Não entendo. Eu nem consigo pagar esse cara. É pressionado. Pronto. Ah! Como é que eu vim assim, filho? Alô! Nossa! Tô ferrando que foi pro banco de trás, filho. Tô ferrando, velho. Sai daqui, mano. Deu muuuito ruim. Meu Deus, deu muito ruim. Deu muito ruim em galhéia. Deu muito ruim em galhéia. Deu muito ruim em galhéia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, por que eu joguei pra lá, velho? Só pra gastar mesmo. Vamos lá. 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 Ah, não. Não pegou. Vamos lá. 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 Oh, não. Tem slots. Toma, toma. Isso é o famoso bem feito. Ah, eu fiquei indecido. Ah, não, eu não vi que ele é só um. Eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender, eu vou me arrepender. Ficou? Ficou muito cavale. Ficou muito cavale. Ficou muito cavale. Ficou muito cavale com eles. Deixa eu... Que eu... Ninguém me... Ah não! Eu ganho uma, velho Eu sempre fico perto de ganhar Galera, se vocês gostarem do vídeo Escreve o canal, ativa o sininho Deixa o like, compartilha E é isso, falou e tchau